Um homem de 26 anos suspeito de furtar pelo menos três veículos na cidade de Divinolândia, em São Paulo, foi preso na madrugada de hoje no Jardim Esperança, na zona sul da cidade. Segundo a Polícia Militar, por volta das cinco e meia da manhã, os militares, juntamente com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, realizaram uma operação para o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão de pessoas ligadas a furtos de veículos em Divinolândia. A área de acordo com a PM, durante as diligências foi efetuada a prisão do suspeito, acusado de furtar pelo menos três carros na cidade paulista. Além disso, o rapaz também é suspeito de furtar outros veículos aqui em Poços e também na região. O homem foi preso e encaminhado até a unidade de pronto atendimento e, na sequência, foi enviado para a delegacia da Polícia Civil. A Polícia Militar prendeu uma jovem de 21 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde de hoje no bairro São José, na região central de Poços. Segundo a polícia, após denúncias de tráfico de drogas, na rua Aroldo Genofre Junqueira, uma guarnição seguiu para o endereço. Durante o patrulhamento, a equipe se deparou com a jovem sentada na calçada, porém, assim que ela avistou a viatura policial, começou a assoviar e correu para dentro de uma residência, como se fosse avisar alguém da chegada da PM. Ainda de acordo com a polícia, a equipe percebeu que um rapaz imediatamente correu para os fundos da casa e fugiu pulando os muros de várias residências. No imóvel, os militares localizaram três pedras brutas de crack, 72 pedras da mesma droga, já embaladas, além de uma bucha de maconha e um papelote de cocaína. Além disso, também foram encontrados materiais para o fracionamento e dolagem da droga. A moça foi presa em flagrante e encaminhada até a UPA e, na sequência, também foi conduzida até a delegacia. E a polícia militar prendeu um homem de 32 anos depois de ele ameaçar a própria enteada, uma jovem de 19 anos, com um facão, além de fugir carregando um bebê de dois meses neste sábado em Botelhos. O facão foi apreendido. Segundo a polícia, os militares foram acionados e compareceram na rua Antônio Galdino dos Santos, no bairro São Bento. No endereço, os policiais encontraram a moça caída ao chão, muito nervosa, e pedindo para que os militares fossem atrás do padrasto, que teria fugido da casa, carregando um bebê de dois meses. Ainda de acordo com a PM, eles localizaram um homem que estava alterado, carregando o facão em uma mão e o bebê na outra. Ele tentou partir para cima dos policiais, mas foi convencido a largar o facão e entregar a criança. O homem foi preso e conduzido para a delegacia. A criança foi levada para um lugar seguro e depois entregue à mãe. Legenda Adriana Zanotto